Bom dia, Brasil! A sexta-feira amanhece apreensiva com novas tensões Estados Unidos e China. Um ataque à agência nuclear americana que parece ter sido um hacker russo. Novos recordes do caso do coronavírus lá e cá. E há um acerto impasse no pacote de estímulos americanos de 900 bilhões de dólares. Quando esse pacote passar, as coisas tendem a melhorar. Essa noite os mercados reagiram bem mal à notícia da Reuters de que os Estados Unidos vão botar dezenas de empresas chinesas numa lista negra. Ontem os índices americanos bateram touro de ouro triplo. O Dow Jones, S&P e Nasdaq fecharam nas máximas e sobem bem pouquinho hoje. Nada demais. A Europa está subindo 0,2 essa manhã. Já o petróleo está caindo um pouquinho depois de bater a máxima de nove meses, mas caminha para a sétima semana em alta seguida. Eu vou falar no sextouro. O Brexit está travado. O tempo está passando, se esgotando. E hoje, ao contrário de ontem, por conta disso, a Libra cai um pouco e o índice do dólar, o DXY, lá nos Estados Unidos, está subindo 0,2. Enquanto isso, lá na Europa, todos os líderes que encontraram o Mano Macron que pegou coronavírus estão se isolando. Por aqui, o Brasil voltou a registrar mais de mil mortes diárias, algo que não acontecia desde setembro. E os especialistas estão preocupados com as festas de fim de ano e Ano Novo. Bom, é importante ficar de olho nas falas do presidente Jair Bolsonaro e do Rodrigo Maia hoje e tudo o que envolve a extensão do auxílio emergencial. Eu sou Pablo. Bons negócios. Vai, Torinho! Vai, Torinho! Vai, Toro! Vai, Toro! Obrigado.